Confesso que eu cheguei a pensar em desistir de Oito Nogueira. Eu queria mudar para outro lugar, buscar melhores oportunidades para a minha vida. A cidade parecia que não andava. Enquanto muitos municípios da região avançavam, Oito Nogueira continuava patinando. Alguns anos atrás, a Dona Maria, minha vizinha, não aguentava mais pagar o aluguel da casa dela. Já o Rodrigo, meu primo, não tinha nenhuma opção de formação profissional. Ele queria conseguir um emprego, mas faltava para ele qualificação. Até na minha casa as coisas não estavam bem. Tinha dia que tinha água de dia, mas faltava de noite. Tinha dia que nem água tinha. As torneiras ficavam secas. E a minha mãe não tinha muito o que fazer. Ela queria ter um emprego, mas ela não podia ir atrás, porque ela tinha que cuidar da minha irmã caçula. Porque, afinal de contas, as filas daquelas creches eram enormes. Do jeito que a coisa ia, eu não via perspectiva de melhora, não. Arthur Nogueira, a cidade que eu nasci, a cidade que eu escolhi para morar, já não comportava mais meus sonhos. Mas aí, algumas coisas começaram a mudar. Novas oportunidades surgiram. Mudanças chegaram. Hoje, o sonho da casa própria está virando realidade para muitas famílias. A água chega todos os dias. Faça chuva ou faça sol. Dia e noite. Agora, os jovens têm a chance de aprender uma profissão digna num dos cursos oferecidos pela ETEC, que é a melhor escola técnica do estado. Novas creches, novas unidades de saúde. As ruas estão recapiadas. Tem muitos eventos artísticos e culturais. Enfim, Arthur Nogueira agora está num outro ritmo. Eu sei, eu sei. Tem muita coisa ainda para ser feita. Alguns velhos problemas ainda não foram resolvidos. Mas eu também sei que não dá para resolver tudo de uma vez. É preciso ter paciência. Mas o mais importante é que tem muita coisa acontecendo em Arthur Nogueira. Arthur Nogueira hoje é uma cidade diferente, de olho no futuro. Posso confessar uma coisa? De uns anos para cá, muitas coisas mudaram. E eu voltei a ter orgulho de morar e ser feliz aqui, na cidade que mora no meu coração. Parabéns, Arthur Nogueira. Está cada ano mais bonita, mais cheia de vida. Parabéns, Arthur Nogueira.